Vamos ver a frenagem O test ride da Honda Africa Twin 1100L Essa é a versão Adventure Sports ES Com o câmbio normal, não é o câmbio DCT É a versão completa, com suspensão eletrônica Olha o tamanho, eu estava até esquecido de como é que era Que diferença para o Z1000, vocês imaginam galera, aquele guidãozinho baixíssimo Opa, deixa eu passar, que bom Então vamos com calma aqui Como sempre a gente faz o mesmo trajeto, tenta pegar um pouco de trecho urbano E depois tenta pegar um pouco de asfalto para dar uma acelerada Estamos no modo Tour aqui Vou deixar nesse modo, não vou ficar mexendo muito Como era de imaginar, o bicilíndrico De 99 cavalinhos aqui entrando em ação Posicionamento padrão Típico de uma Sport Touring O que chama a atenção é essa frente bem coberta Ou seja, você não consegue ver a roda dianteira Nem se ficar de pé, hein Essa versão Adventure Sports Ela tem a bolha alta aqui Eu não vou fazer isso, mas mexendo aqui dá para baixar e levantar a bolha Buzina e tal Realmente eu vou me dedicar a experimentar Pisca bem embaixo aqui Painel duplo, velocidade embaixo, velocidade em cima Como a gente falou no outro vídeo Esse painel pequeno aqui é bom Se você estiver usando o Apple CarPlay conectado Ou o Android Auto Então você consegue pelo painel de baixo Ver todas as configurações Meu Deus, olha a força Galera, tem que se segurar mesmo Porque a moto empurra para valer Olha aí, 100 por hora Sem sequer perceber qualquer coisa Mas vamos de boa, né tio Vamos levar a galera junto Na tranquilidade e na segurança Porque enfim, a moto É de test ride E é a primeira Honda Agradeço a Gabriela Da com a moto Honda Caxias Para conseguir esse test ride para nós O que é cada dia mais difícil Ainda mais num motão desse tamanho aqui Estou me sentindo confortável O tanque O posicionamento é muito próximo A BMW S1000XR que eu tinha O guidão parece mais largo A força desse bicilíndrico aqui É famosa Já era na versão 1000 Nessa 1100 Melhor ainda Estou estranhando assim Esse tanque bem largo Da versão Adventure São 24 litros Ao contrário da versão estándar Que vem com um tanquinho de 18 Vírgula alguma coisa Painelzão completo Olha só galera Eu tenho 1,84 Eu acredito Pelo que eu filmei Que o banco deve estar Na posição de 87 centímetros Tem duas alturas Que você pode configurar Eu não consigo Colocar os Tô de tênis Os dois calcanhares Ao mesmo tempo Aqui Controle de tração Nível 2 Anti-wheeling Na versão 3 Está só para o piloto Aqui Num dos modos Do painel Vai A grande diferença Você passa em cima De tampa de bueiro Terceirinha Olha como desenvolve Galera Essa moto É muito gostosa De andar Obviamente que essa É uma rodagem Cautelosa Que a gente está cuidando Está no trânsito Está em outra cidade Está com uma moto De teste de ride E a gente não vai ficar Forçando E tudo mais Então são realmente Primeiras impressões Vamos lá Estou louco para dar Mesticada No asfalto Assim que a gente Conseguir sair Se nem o tio Da Big Tintas Passou Não é nós Aqui de africão Que vamos fazer isso Mas ele está de boa também Está querendo andar em paralelo Lamento Mas eu Quero experimentar a moto Antes que chove O tempo está fechando Vamos ver a questão De curva dela Sabendo que são pneus Mistos Eu não sei se o pneu Que ela vem Mas que gostosa Meu Deus Sonho Sonho Galera Já entrou na minha lista De motos Que um dia eu quero ter Não sei se nova Usada Mas tem que ser Mas tem que ser pelo menos Essa versão Aqui Conseguimos avançar um pouco Só um pouquinho Os freios Também Parece uma moto Sabe quando você anda De moto Quebra-mola Ó Tchau Quebra-mola Big Trail Tem essas coisas Né galera Você anda O que a Z Estou falando da Z Kawasaki Z1000 Porque é a minha moto atual Então é a comparação Do momento O que a Z Entrega de esportividade Aceleração Aquela coisa De sair rasgando Essa aqui Entrega de Parece um cavalo Você está sentadão No cavalo E cavalo dispara E você tem que se segurar Muito bem nele É um quebra-mola ali É Uau Gostei do ABS Não sei se vocês Escutaram o pneu Pode passar assim Como cuidar o trânsito Ele atua na medida certa Ele freou bem Chegou a cantar os pneus Depois eu vou testar os freios Uuuu Quitê Complete a frase galera Quitê 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 Meu Deus Olha Não tem muitas palavras Para descrever Fantástica galera Principalmente Aquela suspensão Que você Qual é a grande jogada De uma treio média Uma treio grande É ignorar Buraco Tampa Valetinha Essas coisas aí Obviamente que Sempre cuidando do tipo de pneu Vamos ver a frenagem Uuuu Chegou a ligar Deve ter pego Aqui vou botar em slow motion O sistema De frenagem De emergência Testar moto é isso Não é ficar andando em primeira Viu Olha Excelente de curva Olha Olha aí galera Vamos cuidar Que aqui Às vezes tem Radar Muito bom O freio Modulável O dianteiro Dá um toque Baixa E a suspensão Acompanha Teria toda uma Regulagem No caso As suspensões São eletrônicas Agora dá para entender Por que Ela está tão gostosa Ela se adapta Você pode fazer Configurações A suspensão Tanto para um modo Off-road Como para um modo On-road A bolha Protege muito bem Mesmo Só que no meu caso Ou eu deixaria Ela mais alta Ou mais baixa Porque está bem na linha Dos meus olhos A GoPro Fica mais baixa Quinta Sextinha Olha aqui A 140 Galera Eu vou Parafrasear O Luiz Gustavo Lá de Novo Hamburgo Que já testou Também Outro adorador Da África Não assista O vídeo Porque você vai Querer ter uma Olha aqui Meu Deus Vou até já Dobrar aqui Esse tipo de moto Aqui Na minha opinião Na minha modesta opinião É o que tem de melhor Para quem quer conforto Seja para viajar Seja para fazer um deslocamento Mas não é aquela moto Para uso urbano Para ir no banco E no correio E tudo mais Claro Qualquer coisa Dá para ir Dá para fazer Mas ela se destina A deslocamentos Mesmo Uma proteção aerodinâmica Bem maior Um tanque maior Suspensão eletrônica Copiando o terreno Aqui Facilidade de pilotagem Facilidade de condução Da moto Vocês viram Eu peguei a moto Hoje Nunca tinha andado De África Nem a mil Muito menos A mil e cem Estou andando aqui Com uma Câmbio De seis marchas Manual Câmbio bem macio A embreagem Aqui Não consigo ver Se ela é hidráulica Não tem O reservatório Aqui Mas Depois eu confirmo Embaixo Se é hidráulica Ou não Eu sei Que ela tem A embreagem Deslizante Porque Já testei Antes Mesmo assim Muito macia Super macia Dá pra trocar Com um dedo E o câmbio É macio Também Quando você consegue Trocar Estou em quinta Aqui Só na aceleração Bota quinta Bota quarta Sem embreagem Quarta Quinta Segunda marcha 126 Em segunda marcha Galera Meu Deus Que moto gostosa 160 Em terceira marcha Visão dos espelhos Perfeita Manetes Legais Tamanho dos punhos Também Que é algo Que eu estou estranhando Um pouco na Z Não sei se é do mesmo tamanho Mas aqui está mais bacana Não vou ligar Aquecimento Não vou realmente Ficar mexendo muito É muito botão Até para me acionar Aqui o pisca Fácil de arrancar Embreagem Bem modulável Agora Não é uma moto Para principiantes É uma moto Para quem Consegue lidar Com a potência Dela Quebra-mola Aqui Normal Não existiu Excelente Galera Olha Estou me sentindo Muito bem Como se eu estivesse Andando E o interessante Que ao contrário O mesmo posicionamento Eu citei no início Da avaliação O posicionamento Da BMW A S1000XR Que eu tive Ela tem uma agilidade Muito superior Porque a roda dianteira É 21 polegadas Então não há comparação Obviamente Que com esse tipo De pneu Esse tipo De roda No caso Aqui são rodas Raiadas De 21 Na frente De 18 Atrás Com raios De fixação Externa Ou seja Pneu sem câmera A agilidade Dela Parece uma Lander Grandona Turbinada Ao extremo É isso que parece Ela Ganha Em muito De agilidade Ah Quebra-mola Ela ganha Muito De agilidade Da S1000XR Por exemplo Que é um Trem nos trilhos Obviamente Que a S1000XR Numa velocidade Superior Ela É fazedora De curvas A sensação De curvas Também Estava falando Da agilidade É impressionante Mais uma coisa Para nós testar A frenagem Vamos lá Ó Fantástico Né Não puxou Para o lado Não arrastou O pneu Da frente Muito menos O de trás Que seria comum Os ABS Com essa MCU De seis eixos Que faz a leitura Individual De cada roda Inclusive Se você está Freando Em linha reta Ou está inclinado E essa moto Claramente É eletrônica Eu vejo Pelas suspensões Aqui se adaptando A medida Que vai acelerar A moto Realmente Uma moto Completa Onde a eletrônica Faz Toda A diferença E agradecer Novamente A comoto Honda Pelo empréstimo Da África Primeira Honda De test ride Que a gente Teve na mão E para brindar Essa espera Foi justamente Uma Honda Honda CRF 1100L Africa Twin Valeu Um abraço Do Luiz Tamioso Fui E aqui no Tati 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 Obrigado.